Nas próximas reuniões, trazer mais gente, para que quanto mais pessoas puder contar como é que é a situação lá da sua casa, da sua residência, quais são os problemas de saneamento que a sua região tem, então venha para cá e conte para a gente nessas reuniões públicas que vão acontecer. Outra responsabilidade da administração municipal é aprovar o plano municipal de saneamento básico junto à Câmara dos Vereadores. Então eu vou contar para vocês como é que isso vai acontecer daqui até o final desse processo. E muito importante, sem o plano de saneamento, a cidade a partir de dezembro desse ano, a cidade não vai mais receber dinheiro, verba, do governo municipal para saneamento básico. Nem para projeto, nem para obras, nem para infraestrutura, para nada. Então esse plano é muito importante para a cidade. Se a cidade não tiver esse plano, ela não fica nem na fila de receber recursos do governo federal. Então essa talvez, quando pega no bolso, essa é a questão complexa. Se a cidade não tiver esse plano aprovado pela Câmara dos Vereadores no final do processo, ela não recebe mais recursos do governo federal. E aí, sem recursos não se faz melhoria nenhuma para a cidade. Então, voltando novamente a falar da participação social. Vocês podem ver que eu vou falar muito disso. A participação social é a participação de vocês todos na cidade. Sejam profissionais que estão apoiando no setor de saneamento ou não. Sejam pessoas que são donas de casa, que são aposentados. Enfim, independente de qual a sua atividade diária, a participação das pessoas é muito importante. E a gente está falando aqui do início do processo, que é a elaboração do PMSB. Isso é o que a gente aqui do SHS está trabalhando, juntamente com o Unibio e juntamente com a prefeitura, com a administração municipal, para elaborar esse PMSB. Quando acabarmos de elaborar o PMSB, a SHS sai desse processo e esse processo mantém, a cidade mantém a continuidade disso. Aprovando, aí sim, aprovando o PMSB e passando para a execução do que for planejado. Execução dos projetos e das ações. Aí, isso que vai acontecer aqui na cidade vai depender de como a condição vai ser. De como a prefeitura que estivesse vindo vai tocar esses planos. E é exigência, na lei do saneamento, a avaliação da execução desses planos. É preciso que esses planos e projetos e ações sejam avaliados. Então, esse é um ciclo. E tudo isso precisa ter a participação da sociedade. Se por um acaso a sociedade perceber que lá não foi planejado, não está sendo executado, por que não está sendo executado, onde que parou? É importante que a população saiba e acompanhe esse processo. E aí, revise, faça as revisões necessárias no PMSB para que, novamente, isso aconteça com a participação social. E aí, novamente, depois de um certo tempo, a elaboração de novo, de um novo plano, quando isso for necessário. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês, realmente, é a importância da participação social. A importância da participação de cada um de vocês nisso. Isso, a fonte disso é FUMASA, então é uma informação que ela está na lei e isso é preciso que aconteça dessa maneira. Tudo bem até aqui? Sim? Então, tá bom. Então, daqui em diante, o que acontece? A gente está falando de um sonho, né? Um sonho de todo mundo ter um saneamento com qualidade, que você elimine problemas de saúde, que você tenha um resíduo sólido sendo tratado adequadamente. E aí, eu trago aqui uma frase do Raul Seixas para contar para vocês que um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Um sonho que se sonha junto pode ser transformado em realidade. E essa realidade só vai ser transformada, de fato, pensando em saneamento básico com planejamento. Então, a gente...